Eu vi uma mulher com os poderes dela, são poderes bizarros! Ai, mas que mulher chata! E que ela teve que meter no meu caminho, olha só o que aconteceu! Ai, caraca, velho! Tá, eu tô procurando uma stripper aqui, porque caiu um satélite metal humano no planeta E aí transformou algumas pessoas que eram normais em superpoderosas E parece que essa mulher está usando os poderes dela pro mal! Ai, caraca, a estelar não pode saber que eu tô nesse lugar Porque senão ela vai dar um xilique que eu tô num clube de striptease! Ai, caraca, ó! Real class overnight! Uau, que legal, velho! Tá, agora cadê a stripper? Pergunta pra esse maluco aqui Ei, cara! Caraca, esses caras são gangsters! É melhor eu não me meter com eles, mano! Senão eu vou acabar arranjando outro problema! Tá, cadê ela? Ai, meu celular tá tocando! Ai, meu Deus, é a estelar! Ferrou! Oi, amor! Oi, amor! Por que você tá demorando? Eu vou te voltar pra casa, volta! Tem algo muito especial pra você aqui! Ah, então, amor, eu tô... Eu tô na igreja aqui, fazendo coisas que não são erradas! E eu preciso terminar aqui as coisas que eu tô fazendo, entendeu? Na igreja? É, sim! Sabia que na igreja tinha um som estranho, tipo... De discoteca? Ah, não, não, amor! Que isso! É porque o... Tá dando... Tá tendo uma... Uma conferência aqui... É... Tipo, um clube aqui, aí a galera tá conversando... Sabe, assim... Os meus amigos da igreja e tal... Eu nunca escutei um som assim, meu amor! Ah... É, pode crer! É porque é novo, sabe? Não, tá bom! Confio em você! Tá! Ah, não demora, não! Por favor! Tá, tchau! Eu vou afastar em você! Tá, tá, tchau, tchau! Caraca, sujou, mano! Eu vou ter que ralar a peita daqui! Ela falou que confia, mas não confia a bosta nenhuma! É porque ela é meio burra! Isso aí! Isso aí! Ah! Ah! Isso é lá! Era o que eu suspeitava desde o princípio! Ah! O que você está fazendo nesse lugar horroroso? Galera, se vocês gostam de vídeos com o Sonic e com a Estelar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e também, quem quiser ser membro, seja membro aí, beleza? Tá muito bem-vindo, tranquilo? E é isso! Vamos ver agora aí o que o Ouriço e a Estelar vão fazer no vídeo de hoje! Se não der o like, você não ama a sua mãe, hein, mano? Haha! Calma, galera! Vamos ver o que vai rolar aí! Olha só! Igreja chamada o quê? Horny's Girl! Oh, amor de Deus! Eu estou com raiva! Não é possível que eu ia te encontrar nesse lugar me traindo! Eu quero terminar o nosso namoro! Eu não estava traindo! Eu não estava traindo! Eu prometo! Estelar! Ai, meu Deus! Você quer ficar comigo? Estelar! Não! Estelar não faz isso! Estelar! Já era! Acabou! Mas eu juro! Eu não fiz nada de errado! Eu só estava investigando uma missão ali! Não quero saber! Ai, cara! Foi fora! Acabou! Acabou! Miserável! Ela não acredita em mim, mano! Eu estava no meio de uma missão! Ai, que droga! Ai, deixa eu sair dessa bosta nesse lugar agora! O que se dá nessa streamer do mal aí? Depois outro dia eu pego ela! Ai, que droga, mano! Eu perdi a minha namorada! Agora também eu não estou nem aí mais pra nada! Quer saber? Eu vou ficar num lugar bem distante dessa cidade! Na bad! Chorando! E ficando triste, galera! O que? É aquela lobegonha! Ei, super! Que estava com o meu... Meu orizinho! Ai, vou acabar com ela! Toma essa! Tô uma lobegonha! Mas eu não vou ficar com tudo, pai! Não! Toma! Toma! Que raiva! Toma! Toma! Ah, não! Mas eu não vou ficar com tudo, pai! Não! Toma! Toma! Que raiva! Toma! Não! Toma! Toma! Que raiva! Toma! Ai, não! Não! Ah, caraca! A Estelar tá precisando de ajuda contra essa inimiga! Era ela mesmo! Era ela! Cadê? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Meu Deus! Ai, ai! Nossa, ela é potente! Sai! Nossa! Estelar, eu te avisei! Estelar, era verdade o que eu tava te falando! Tá, vou botar o raio! Ok! Cadê? 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 Toma! Que raiva! É muito poderoso! Toma! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Estelar! Estelar! Aqui! Aqui! Ai! Meu pai, a mano! Cadê? Que raiva! Está ali! Ali o bicho! Toma! Toma! Cadê? Estelar! 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 Ai, desaparece! Estelar! Cuidado! 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 Cadê? Ali! Toma! Toma! Cadê? Cadê? Nossa senhora! Está me possuindo! Ai, caraca! Nossa! Nossa senhora! Ali, cadê? Sai! Tira a mão dela! Cadê? Tira a mão dela! Só uma vitória! Vamos, cara! Toma! 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 É o seu fim! Acabou! Conseguimos! Nossa senhora! Conseguimos derrotar! Ai, que beleza, cara! Que beleza! Eu sabia! Eu sabia! Isso era necessário! Ai, eu te avisei, Estela! Ai, agora eu estou com... Ai, ai! Essa mulher era muito forte! Eu nunca vi uma mulher com os poderes dela! São poderes bizarros! Ai, mas que mulher chata! Por que ela teve que meter no meu caminho? Olha só o que aconteceu! Amor! E você não confiou em mim, sua lobisgoia! Agora eu também não gosto de você! Eu fiquei com muita raiva de você, Estela! Aqui, ó! Você foi chata! Você foi desconfiada de mim! E eu não fiz nada de errado! Eu estava ali fazendo minha missão! Procurando aquela vilã! E você só acreditou depois que levou uma sorra na cara dela! Desculpa! Desculpa! Eu pensei que fosse! Qual que a mulher ia desconfiar? Mas você dando desculpa que seria da igreja? Por que ela falou a verdade? Foi a melhor desculpa! Ué! Ué! São dois clones! Estela! Ai, ai, ai! Vamos pegar eles! Para! Deixa eles! Vai! Nem vou usar meus poderes, hein, cara! Toma! Caraca, são muitos, Estela! Toma essa, cara! Cuidado! Vaza! Nossa! Toma! Toma! Ha-ha! Tá! Beleza! Acabamos com eles! Ah, olha! O que a gente estava falando mesmo? Amor! Me perdoa! Volta comigo! Não! Eu não vou te perdoar, Estela! Eu só te perdoo se a gente começar do zero! Aí sim! Você vai ter que me pedir em namoro tudo de novo! Ai, ai! Deixa eu ver! Ok! Amorzinho! No meu coração! Que eu amo tanto! Que salvou a minha vida! Que meu coração bateu por ti! Por favor! Namore comigo! Tá bom, amor! Eu aceito! Eu te perdoo! Vamos sair de perto desses caras aí, senão vão achar que foi a gente! Chega aí! Ai, ai, ai! Não acredito! Tá bom! Estelar, eu aceito o seu pedido! Então, voltamos a ser o amor que nós éramos antes! Eba! Feliz dia dos namorados pra todos! Mesmo os solteiros! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! Venha! Para lá, meu amor! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! E agora vamos andar de mãos dadas durante a cidade, meu amorzinho! Obrigado.